Olá pessoal, tudo bem? Eu estou voltando com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o zinco, o mineral que está sendo muito falado por elevar a imunidade, super importante tendo ou não coronavírus. E eu já aproveito para pedir o seu like e a sua inscrição no canal. E não esquece de ativar o sininho. Então vamos lá pessoal, o zinco é um mineral essencial, ou seja, o nosso organismo não sintetiza. No organismo, ele está localizado principalmente no fígado, no pâncreas, nos rins, ossos e músculos, mas também nos cabelos, na pele e nas unhas. No homem, o zinco é encontrado em elevada quantidade na próstata e nos espermatozoides também. Ele tem inúmeras funções, estando envolvido no funcionamento de cerca de 300 reações enzimáticas no organismo. Isso significa que, se não houver zinco, vários processos metabólicos estarão comprometidos e as consequências são diversas. Regulação da expressão genética, funcionamento do sistema imune, cicatrização adequada, viabilidade dos espermatozoides, são apenas algumas de suas funções. Podemos obter o zinco através de alimentos como mariscos, carnes, ovos, cereais integrais, leguminosas como o feijão, as ervilhas e também no gengibre. O zinco promove a correta produção e secreção hormonal onde se encontram testosterona, fatores do crescimento, o IGF-1, e hormônio do crescimento. Sendo assim, propicia um ambiente hormonal anabólico, pois esses hormônios estão diretamente relacionados com o processo de crescimento, reparação e regeneração dos tecidos. Associado ao magnésio e à vitamina B6, em concentrações específicas, o zinco faz parte do ZMA. Por causa da eficácia documentada no aumento dos níveis de testosterona, esse suplemento, o ZMA, é utilizado por milhares de atletas em todo o mundo como uma alternativa segura e natural ao uso de pró-hormônios. Mas esse será o tema de um vídeo futuro, onde eu vou falar sobre suplementos para o aumento dos níveis de testosterona. Então, voltando, além do impacto nos níveis hormonais, o Zinco é fundamental na produção de espermatozoides saudáveis, como eu falei no início do vídeo, aumentando eles em número e mobilidade. O Zinco também pode ser muito útil no tratamento e prevenção de alguns problemas de próstata. Mas vamos falar sobre a imunidade. Pessoal, as células do sistema imune contêm um grande número de enzimas que precisam do Zinco para funcionar adequadamente. Estudos têm demonstrado que a deficiência do Zinco está relacionada com a suscetibilidade maior a infecções em pessoas, devido ao prejuízo do sistema imune. A deficiência de Zinco promove uma diminuição na produção de citocinas, interferon Y e interleucina 2, e atenuação nas atividades das células exterminadoras naturais. O Zinco também se encontra implicado em potencializar o efeito da insulina, melhorando seu comportamento, ou seja, aumentando a sensibilidade à insulina dos tecidos. Estudos indicam que o Zinco pode ser muito útil também no tratamento da diabetes. Além disso, ele permite manter um melhor e um sono mais profundo, o que se traduz em um incremento na sensação de descanso. Isso ocorre porque ele é um mineral capaz de atuar sobre o metabolismo da melatonina, o conhecido hormônio do sono. Por outro lado, o Zinco também intervém na regulação dos neurotransmissores, como a dopamina, que influi muito significativamente na função cognitiva, no estado de ânimo, no foco e na capacidade mental. Quando os níveis de Zinco estão excessivamente baixos, é possível observar queda de cabelo, atraso no crescimento, hipogonadismo, lesões de pele, nos olhos, deficiências imunológicas que podem acarretar infecções recorrentes, dificuldade na cicatrização, alteração no rosto e nas deficiências mais graves, pode inclusive ser fatal. Felizmente, essas situações são raras nos dias de hoje. Mas estão sendo observadas, pessoal, em indivíduos submetidos ao bypass gástrico, que é aquela cirurgia para a questão de obesidade. Quando os níveis de Zinco estão baixos, como no caso de deficiências moderadas ou níveis subótimos, é possível observar alguns sintomas, mas de forma mais amena. Pode ocorrer alguma queda de cabelo ou uma queda mais fraca de cabelo acne, distúrbios comportamentais, baixa imunidade, facilitando gripes e infecções de repetição, uma cicatrização mais lenta ou algum tipo de alteração no paladar. Nos homens, pode-se refletir em uma produção menor de espermatozoide, podendo até mesmo condicionar a uma infertilidade. Ao contrário das deficiências graves de Zinco, essas deficiências moderadas são muito comuns. São diversas as causas da deficiência de Zinco, entre elas a ingestão alimentar inadequada, na absorção e até mesmo o uso de álcool. Um problema bastante comum são os alimentos cozinhados em utensílios de cobre ou em água que passe pela canalização de cobre. O cobre compete com o Zinco em termos de absorção. Sendo assim, uma alimentação demasiada rica em cobre induz a deficiência em Zinco. E é importante salientar que o cálcio e o ferro em excesso também podem competir com a absorção de Zinco. Os fitatos e oxalatos, presentes em alguns vegetais, agem como antinutrientes, impedindo a absorção de diversas substâncias, entre elas o Zinco também. Mas como saber se estamos com deficiência de Zinco? Essa é uma análise sanguínea relativamente comum na maioria dos laboratórios. Um dos sinais da falta de Zinco no corpo são aquelas riscas horizontais de cor branca nas unhas. A presença de estrias ou um ferimento que não cicatriza. Mas pessoal, essas são indicativos. Não quer dizer que somente com esses sintomas a gente pode afirmar que existe uma deficiência de Zinco. Mas vamos falar de suplementação. A forma mais indicada é na forma quelada, com aminoácidos, devido ao custo e a melhor absorção dele pelo corpo. Recomenda-se a suplementação de cobre com o Zinco, na proporção de 1mg de cobre para 15mg de Zinco. Um dos motivos eu já falei aqui no vídeo. É porque ambos competem pela absorção. Então, quando suplementamos o Zinco, o cobre pode se tornar deficiente e ele também é um mineral muito importante para o corpo. O outro motivo é que esses dois minerais participam em conjunto em muitas reações metabólicas. Por exemplo, eles atuam na enzima superóxido-dismutase, que atua como antioxidante natural das células. O Zinco não apresenta toxicidade na dosagem que eu citei acima. Existem relatos de tonturas, problemas gastrointestinais, deficiência de cobre e ferro e alteração do paladar em caso da ingestão muito elevada de Zinco. Então, pessoal, fiquem atentos. Em função da pandemia do coronavírus, eu tenho visto muitas pessoas exagerarem na dose, no objetivo de aumentar a imunidade. Embora os estudos indiquem que as dosagens até 100mg são seguras, não podemos esquecer que ainda temos o Zinco proveniente da alimentação e que a quantidade ideal para o corpo e a quantidade tóxica é muito próxima. Por isso, é um mineral que pode atingir o nível de toxicidade bem rápido. Quando combinado a certos alimentos, podem não ser absorvidos adequadamente. Por isso, a sua ingestão deverá ser feita duas horas às pós-efeições contendo fibras, leites, aves e cereais. Pelo menos duas horas, né, pessoal? Embora tenha uma função importantíssima no desenvolvimento e crescimento, além de favorecer a imunidade, o que é muito útil para crianças, a suplementação infantil deverá ser feita somente com indicação do pediatra. Para adultos, é uma suplementação segura e recomendada por muitos médicos. Mas lembre-se sempre de consultar um profissional antes de tomar qualquer suplemento. Todos os vídeos aqui do canal têm caráter informativo, para que você compreenda melhor por que essas substâncias são indicadas, o que elas fazem no organismo, quando o seu médico recomenda a elas. Eu não encorajo jamais ninguém a tomar por conta própria e eu sempre recomendo que converse com um profissional de saúde antes de tomar qualquer atitude. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esquece do like e de se inscrever no canal.